O cantor Fábio Júnior teve dificuldade para encontrar sua alma gêmea. Uma das tentativas foi com a atriz Patrícia de Sabri, que ficou conhecida pelo papel de Pérola Negra, exibida originalmente no SBT, em 98. Os dois se conheceram em 2001 e começaram um namoro que durou dois meses. Logo, logo, partiram para a próxima etapa, que foi o casamento. Patrícia só tinha 26 anos quando ela foi pedida em casamento pelo cantor, que já tinha 47 anos, gente. É, gente, ela aceitou se casar com ele, porém o casamento durou pouco mais de dois meses. Casamento relâmpago, né? Inclusive, na época, gente, a relação dos dois foi muito comentada pela imprensa nacional. A RedeTV, Patrícia, disse que teve muita água que passou por baixo dessa ponte, mas eu vou deixar para alguns anos, quem sabe um dia eu conto. E você, lembra desse casamento relâmpago de Fábio Júnior e Patrícia de Sabri? Deixei para a gente o seu comentário.